No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem, meu saquinho de confete Fui dançar no salão, apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E saiu o raio, saiu o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E saiu o raio, saiu o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto, de montada dando volta no salão E a gente foi chovendo junto, de montada dando volta no salão No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto